Forte, moçuloso! Pega a solidariedade e na bela da Silva Boa noite, boa noite mais uma vez Meu nome é Lua Silva, como ele falou Eu tenho 21 anos de idade Mas eu sempre começo falando da minha idade Porque eu não tenho gente que esconde a idade Você pergunta a idade da pessoa Ei, quantos anos tem agora? Quando você se encarca? O que é uma pergunta, ele é um indigma agora Quando você pergunta a idade da pessoa Ela diz que tinha a idade de Cristo Como assim? Cristo existe há mais de 12 mil anos Quem é que podia falar isso? A época, viu? Enfim Tem algumas coisas que eu não consegui entender Como por exemplo, benção Não deixou de ir em religião, não tem nada Vocês estão sabendo que você chega pro seu pai e pega uma benção O que ele fala? Deus te atensou Ou seja, eu peço atenção a ele E ele joga a responsabilidade pra Deus Quando o meu filho chega pra mim e diz Pai, me dá 5 reais no bebê Eu me bebo, filho Pronto, eu resolvi Eu não consigo entender Mas é a gente que bebe pra esquecer os problemas Se você é uma das pessoas Se você é uma das pessoas que se bebe pra esquecer os problemas Eu tomo gosto de cabeça pra você Cachaça Carlos é simosa, não alzheimer Você tá fazendo isso errado Eu não consigo entender, sei lá Nome de comida Tem alguns rumos de comida que são estranhos Tipo, bolinho de chuva Eu tenho medo de comer Vai ter pra tu esfriar? Uma vez eu fui na padaria Tinha um povo chamado Rubeus Vita Pera, o meu moço tem vontade de me suicidar Isso ali É esquisito, não é? Tem uma música infantil O que é uma música infantil que eu não consigo entender? Que é aquela Hoje é domingo, pé de cachimbra Não é? Como é aquela música? Hoje é domingo, pé de cachimbra Existe algum pé de cachimbra? Cachimbra é de pau? Bate no jarro Já é de ouro, pátio no túmulo Que maconha foi essa? O touro é valente, baixo da gente A gente entra com um cara em buraco O buraco é fuga, acabou o mundo Qual é o nome dessa música? Uma apocalipse Não tem gente que é cozinheiro E resolve criar uma receita Que põe o nome da receita do homem dele Tipo, um dia eu tava na internet Tirar uma receita da cozinheira chamada Gisele E ela fez uma receita de vaca apolada E ela falou Com o nome da receita de vaca apolada da Gisele Não sei, eu acho que ia pegar mal Se eu conseguiria entrar na casa da Gisele Fos comentar com os amigos depois Cara, quando eu tenho comia Vaca apolada da Gisele Pense na brincha da cozinheira E ela falou que a próxima vez Eu queria chamar vocês e ficava pra todo mundo E a prega, não é isso? Muito obrigado!